Olá, aqui é o Tabis, e a gente volta com o Cloud 4. No último episódio, a gente conversou com o prefeito, pegou a chave da casa do Kellogg. O Nick Valentine, não é? Não, são Carlson. E a gente conseguiu a Viper como ajudante. O Dogmead foi de volta para o acampamento lá. Viper, bora! Vamos até a casa do Kellogg. É, ela tá vindo. O Dogmead não demorava tanto assim não, hein? Vamos acelerar as coisas aí. Acho que a gente vai ter que subir... É, vamos ter que subir pelo caminho normal. Tá nada. Acho que a Viper não vai pular, ela vai ter que fazer o caminho correto. Nossa. É bom, vamos gober lá! Você faz as honras. Ah... Acontece um abraço. O Kellogg deve ter deixado algo por trás. Qualquer coisa. O que é que é? O Kellogg deve deixar falar algo por trás... É... Ah... É... O lugar parece pequeno para você? Eu pensei que um cara como Kellogg pensaria grande. Bem, se alguém pudesse descobrir a folha de ouro... Ah, nada aqui. Você pode ver essa mesa? Eu te digo, algo não é certo. Veja qualquer coisa de tipo. Mas... Bem, não é uma maneira de esconderar uma sala. Aham! Tuxo! Gwyneth Stout, bolo de 44-cálipres e cigares. Sunlight San Francisco. Interessante. Não nos levará em qualquer lugar de sua própria. Bola de goma, macarrão... Água para ficar. Nossa, esse aqui vai ser muito. Negócio já não. Ocacere. Já vou. Deixa eu pulsar mais. Páter de óleo usado. Gwyneth Stout. Ok. Se inscreva no canal, eu posso relatar. Algum sugestões, Nick? O que é sobre carne de cachorro? O comunhão, muito assim ele, pode atravessar um homem que foi enviado por quilômetros. Por que não vá procurar ele e deixe ele ter um espelho? Ver se ele pega o caminho. E antes de sair, eu sei que isso é um negócio pessoal. Não é um negócio pessoal, você tem que enfrentar o Kellogg em seu próprio. Diga-se. Além disso, você já tem bastante companhia. Você não pode ir todos olhando por conta do comunhão depois de um homem. Adeus, Nick. Talvez, não por sempre. Eu quero ver você e seus filhos seguros e suficientes quando você volta. Boa sorte. Qualquer hora que você precisa de ajuda, vem apenas me enganando. A gente nem chegou a usar o Viper ainda. Mas eu quero o Nick também. Vamos usar o Viper um pouco, depois a gente pega o Nick com a gente. O Nick é da hora. Olha aqui. O Nick é da hora. O que você quer? É... Gostou? 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 Eu acho que foi mais para baixo, né? Cadê carisma aqui? Vou ser puro charme A gente também pegou esse daqui Ah, mas a gente tem que estar fechando sozinho Por que eu peguei isso? Que resistência Também esse é bom Encontrando mais munição em contêiner Isso vai ser muito bom A gente tem mais carisma também Consegue do limite Tem mais uma vantagem para pôr? Para pôr esse lá em cima? Não Dá para ir para estar com a gente? Tá Cadê o limite? Ó, eu acho que ele vai sair da cidade Eu acho que a gente é melhor roupa aí do que a gente tem mesmo Ué, ele sumiu Ah Isso é bom de beijo Ah, eu quero mais Ah Tchau Vai ai, doc Hum, está de noite A gente vai estar com o Super Mutants Certeza Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Quem, por favor, ajuda! Você mora. Você precisa de ajuda. Alguém, por favor, ajuda! Ela está morta! Não, não, não. Ei, alguém estava aqui. Você acha que era Kellogg? Ok. Uh... Percebeu o sangue, garoto? São São Francisco. O Kellogg preferiu Brando, certo? Ok, garoto. Vamos atrasá-lo. Vai, garoto. Eu estou preocupada com a pessoa que estava aqui para ajudar, mas eu tenho quase certeza que era... Indenação. Acho que não deu velho a gente caga uma dessas já. O que é aquela estrela que está mais errada ali? Eu não estou nem vendo elas. As topeiras. Nossa, uma super topeira. Esplandecente. Por que ele está brilhando? Piper? Não. Nada demais. Está brilhando ele? Não. Onde ele está indo? Vamos. Pelo menos botão. Acho que nós estamos no caminho certo, né? Então, onde você vai desde aqui? O que é isso, garoto? O que estamos procurando? O que é isso? O Kellogg estava aqui. Vamos encontrar algo para ele esconder. Sai! Acredito nisso. Tem alguém ali? Um grande, provavelmente. Aleluia, dog! Sai, sai, sai! Valeu! Fungue cerebral. Não, não vou colher esse negócio não. Não tem nada aqui. Trabalhado? Tem que encontrar algo para Kellogg's. Banda de sangue. O Dogmeat pode atrasar isso. Ok, garoto. Vamos atrasá-lo. Deu... Ele foi para cá, mesmo. Vai, mas há dogmeat. Vai, filho... Piper... Eu tenho medo de pensar sempre travar a gente pela porta... Oh, porra! O que é isso? Ops! Eu tô preso! O Dugmich me travou! Au! Ajuda, não, tem que ser ajuda mesmo. Agua purificada... E a gente impede. Morremos. Esse é o ruim dele não recuperar de uma vez. No Vegas ele recuperou de uma vez, não. Ele recupera aos poucos. Essa arma não dá dano. A gente ainda sem proteção. O que é o Yagoi? O que é o Dugmich? Até o Dugmich... Rápido. Nossa! Sério mesmo? Vamos aproveitar... O que é o Dugmich? O que é o Dugmich? A gente perdeu... Pronto, agora. Ah, trocar a arma também. Vamos lá, Dagmich! Vamos ajudar para o seu primeiro ajuda de saber isso. Ela está morta! Alguém! Me ajuda! Corre! Ela está aqui! Por favor, me ajuda! Ela está de volta aqui! Corre! Eu não gosto disso. Vamos lá! Ei! Eu disse que eu ia trazer eles dentro da frente! Calma! Eles estão indo agora agora! Estou pronto! Eu não posso continuar fazendo isso para sempre. Por que você está fazendo isso? Vamos lá! Vamos lá! O que está levando tanto tempo? Eu não sei! Talvez você deve ir ver isso! Você não acha que eu vou? Estou cansado de sentar em casa. É o ponto de se esconder aqui. Por que o tempo que você está fazendo isso? Por que o tempo que eles estão indo para a porta? Estou tranquilo. Você também. É óbvio que era uma trap. Está vendo? Eu vi logo a primeira vez antes de a gente vir. Beard. Pronto. Falou. De quem é que a gente vai lá no Dogmeat? Está pegando lá! É a justa marca de sieva! Eu já sabia que eu tinha que fazer aqui. Oi! Um dia estava aqui. Você acha que era o Kellogg? São São Francisco do Sunlight. O Kellogg preferiu a marinha, bemmer. Ok. Hmm... O que você acha, garoto? Certo para ir? E aqui, vou precisar de topeira. Ai! Seria muito boa. Sangue radio ativo. Tira o nuclear. Pronto. Agora a gente já dá mais um F5. EPC. Beleza. Aqui tem esse maluco. Eu acho que estamos no caminho certo, não é? Certo. Eu acho que estamos no caminho certo, não é? Certo. 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 Eu acho que estamos no caminho certo. 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 Sai de mim. Certo. 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 Zumbi essa dele Não sei se isso vai servir com alguma coisa, né? Mas... Carne de ocai Yongwai Boa Aqui ele é 5 Carne de ocai Cadê ele? Dogmeat Aqui Eu ia falar que é uma casa ali, Dogmeat. Vamos pra ela Hum Estranho Procurar pistas Não gostei de se... Fui bem, ó Estranho Procurar pistas Não gostei de se... Fui bem, ó O que para? Não gostei de se... A Ciclizante Ora... Um... 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 Seguando automaticamente. Daí, salva também. Viper, tá aqui. Não, achei que era água. Nossa, olha o cristalino, não, não era. Que lugar é esse? Acabei de apertar. Super-critical. First of the Germans, I have a bala. Ehm... Sustos. Não, não, não está embaixo. Vamos lá. Carrega, caga. Boa. Seguindo, Piper. Boa. Não sei o que eu acho. e aí o que é isso que é saber a bala de bosquete nada demais segue do limite o barulho é isso e onde exatamente a gente está Daimons. Nossa, ele é um falado completamente diferente. E a gente foi. Aumentar os sinais críticos. Aumentar os sinais críticos. Atenção, ex-aliente. Lá suas armas imediatamente. Assaultro O que temos aqui? Error, exercício extremo Eu não posso sentir minhas pedras O que aconteceu aqui? Error, operador desistido Um nível de defesa Omega Ele nos matou Ainda estamos no caminho Espero que ele não seja muito mais Ainda mais Mais alguma coisa? Não Bom, acho que foi o fim de esperto para aqui Obrigado e até mais Obrigado e até mais